Eu pensei assim, ah, vou jogar um X1, por que não? Aí eu venho aqui, caio contra um ramo, aí fica aquela coisa, né? Pode ser que de repente eu ganhe, mas bem provável que eu vá perder. E por que jogar esse X1? Vamos lá, vamos terminar minha MD10. Eu não sei em qual partida que eu tô de MD10, mas ok. Vamos fazer uma mortalha vampírica. Meu jogo ainda tá em inglês, caralho. Mas como eu já sei o funcionamento de todos os itens, praticamente, né? E a relíquia eu vou comprar um sprint. Me dá o level 1 da bota. Como eu já sei a maioria dos itens, eu nem tô colocando, né? Mas é interessante você deixar em português. Lembrando que eu tô rolando livestreams na twitch.tv. Galera, por favor, me ajuda, assiste minha live. Sério. Tá batendo uma deprê. Vai lá, tá bem legal. Cadê esse malditinho que vai fazer buff? Já vi que é metinha, tô ferrado. Estou ferrado. Já vi que é metrinha. Vai lá, amiguinho, bate nele. Caraca, não erra tiro. Nossa, tô muito ferrado, viu? Tudo bem. Vai se ver por aí. É, vai ser difícil, viu? Fiquei sem mana. O cara já veio loucamente. Bom, galera, o que é que vai rolar nessa partida aqui? Vai ser uma partida extremamente complicada de jogar, porque o cara aparentemente tem experiência com o personagem e eu tô ferrado. Porque além dele ter experiência com o personagem, o personagem dele tem vantagem nesse modo. Mas tudo bem. Perseverança é meu nome. Ainda não consigo matá-lo. É extremamente estressante jogar contra isso. Bora lá. Fazer redução de intervalo. Tentar manter ele o mais longe possível. Já partiu pra Life Steal. Vai ser complicado agora, daqui pra frente, fazer alguma coisa contra ele. Porque ele vai sempre se recuperar. O ataque dele à distância é melhor do que o meu. Ok, os ultimate. Parabéns. Vou tentar farmar a distância aqui. Dissepire no cosmos. Tentei roubar, não deu. Vai, botão, vai! Olha a distância que pega essa flecha, mano. Você tá maluco? Dá pra jogar contra caçador não, tio. Ó. Tudo bem, moço. Vamos ver o que dá pra fazer contra você aqui, né? Eu vou estacar uma faixa do feiticeiro. Não vale a pena fazer defesa contra ele porque ele ataca à distância, tá? E eu sou um personagem extremamente inútil nessa questão. Não tem escape nem nada. Então, vou fazer o que a gente tem que fazer, que é burstá-lo. Vamos ver o que dá pra fazer. Ele ainda tem esse dodge dele, né? Pra sair do meu... Rominho de barro. Desapare into the cosmos. Vou ficar aqui. Vou limpar a próxima wave, trouxa. É a vantagem do caçador. Ui, ui. É a vantagem de se usar um caçador. Bonzão. Se eu continuar nessa aqui, ele vai quebrar minha torre. Eu tenho que limpar essa wave aqui e vazar. O grande problema é que eu não tenho dano pra limpar wave no momento. Olha lá, que covarde. Voltei, base. Bora partir pra faixa do feiticeiro. Cadê ela? Ele vai quebrar minha torre. Não tenho o que fazer. É extremamente ridículo a pressão que um caçador faz em qualquer outro personagem que não seja um assassino, entendeu? Ou um caçador. Mas tudo bem. Dá o dodge. Já recuperou o HP quase todo. Complicado, tio. Vamos ver como é que eu vou me defender aqui, né? Seis minutos de partida o cara já praticamente levou minha torre. A primeira kill eu não podia esperar, mas agora é totalmente previsível. Ele vai fazer aquele joguinho de caçador. Aqui vem o que? Não sei o que vai formar isso daqui. Olha lá, ele já fica ali atirando. Re-de-co-lo. Re-de-co-lo. E aí ele consegue trocar comigo, ó. Ataque à distância. O que eu tenho o que fazer, cara? Ai, senhor. Sério, mano. Que eu caio tanto caçador. Vamos lá. O que vocês fariam no meu lugar? Deixem aí nos comentários. A distância desse tiro, mano. Ok, né? Vai entrar debaixo da Fênix? Ok, tudo bem. Olha, daí voa a Fênix. Vou levar ela. Não tem nem o que fazer, ó. Que ridículo. Meu Deus, cara. Sai dessa vida. Você não vai ser o Messi no X1 jogando com essas merda. O cara quer saber? Vou tentar ganhar essa merda. Eu tava conformado, mas eu vou tentar ganhar. Vou tentar ganhar. Sério. O cara tá se sentindo muito com esse personagem dele. Na moral. Ok. O cara não morre, velho. O cara ainda não morre. O cara nem pra morrer ali pra ela vir. Meu Deus, cara. Que inútil esse jogo, velho. Perdi minha Fênix. Você tá me dando um ódio, cara. Sério. Você tá me dando um ódio. Porque o cara não morre com esse Life Shield. Como que eu vou ganhar isso daqui, cara? 3x0 pro cara. Eu pego uma no ar de boa que não tem escape. Não tem nada. Eu vou pensar. Não dá mais dúvidas de uma vez. Nem estaquei a faixa do Feiticeiro. Eu vou tirar essa mortalha. Eu não tava me ajudando de nada. Eu achei que ia ser uma partida de boa. Que eu ia farmar, tá ligado? Mas vamos lá. Infelizmente é isso que a gente encontra no X1. E ainda me pedem pra jogar isso. Vamos tentar suicidar. A gente vai no suicídio, então. Meu Deus. Chega a ser ridículo. O cara não morre. O cara levou meu Titã praticamente todo. Olha lá. Acabou. Chega a ser ridículo, cara. Olha o tanto de dano que deu no meu Titã, cara. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Obrigado.